Música É um orgulho, uma honra, uma alegria para o sol aqui no Bill Gates, presenciando, testemunhando mais uma vez o quanto recebeu o BDS a cada ano, o quanto o setor de games já não merecido, o BDS há 10 anos criou o Departamento de Economia da Cultura para apoiar o segmento da cultura e começou a apostar nesse segmento de games, que é hoje apoiando o setor com unhas de fé, com um investimento, e patrocinando esse belo evento, parabéns a Nama Games, parabéns desenvolvedores, parabéns a todos os outros apoiadores e instituições públicas que estão se juntando a esse movimento que vai fazer o setor de games cumprir o potencial brilhante que ele tem no Brasil. Bom, vamos agora, a gente vai apresentar o prêmio, os concorrentes ao prêmio de melhor jogo educacional do Big Star, conhecido pelo BDS. Vamos aos concorrentes. BDS Aida Netbrief Senta à rua E o prêmio de melhor jogo educacional do Big Star, oferecido pelo BDS, vai para... Netbrief E o prêmio de melhor jogo educacional do Big Star, oferecido pelo BDS, vai para... O que é o melhor jogo de entretenimento? O melhor jogo de entretenimento oferecido pelo NDS Adventure Lama Darkness Rebuilt King Bomb No Place for Break The Last Princess E o primeiro de melhor jogo de entretenimento do Kickstarter oferecido pelo BNDES Vai para... Vai para... King Bomb, São Paulo, Brasil Aplausos 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 Agora a gente vai premiar quem tem a melhor arte E para ajudar quem tem que chegar Vai chamar os alunos da NAF Oi Futuro Gabriel Ceau Eduardo Chaves Jonathan Tampo Aplausos Então vamos conhecer os sindicatos de São Paulo Menor arte Beat the game Estados Unidos The Deadly Tower of Homesters O que é o que é o que é o que é? E o prêmio de melhor arte vai para... Vamos abrir o Nicarópolis. É difícil. Vamos lá. Onde em meio de hoje. O que é 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 do Brasil? o pedido Gustavo Semberg recebeu o prêmio do Novielles. Obrigado. A gente vai interromper um pouco. Obrigado, Gabriel Eduardo Jones. Então, a gente vai interromper um pouco dos vencedores. Eu disse que eles vão receber. E agora, vamos para a próxima categoria, que é o Proféu de Melhor Gameplay. E para ajudar a entregar o prêmio, peço que o louco ao com o Sr. Rodrigo Camargo, Secretário de Políticas de Financiamento da ANSIM. Aplaudi. Brevemente, agradecemos o convite para assim participar. A diretora presidente de Aboliva Nova não pôde ficar para a premiação. Estou aqui, então, no nome da diretoria e parabenizar esse belo evento. Agora, vamos aos indicados a melhor gameplay. Melhor gameplay. Celeste. Death Square, Austrália. Negatividade. Meio de Cine, Sanzibis. Combo de Cine, Sanzibis. Tire Barça de Moura, Brasile. Meio de Ciccane Pace, Tome. E o prêmio de melhor mini-play na Fala, Overcooker, em Natal. E o prêmio de melhor mini-play na Fala, Overcooker, em Natal. E o prêmio de melhor mini-play na Fala, Overcooker, em Natal. E o prêmio de melhor mini-play na Fala, Overcooker, em Natal. E o prêmio de melhor mini-play na Fala, Overcooker, em Natal. E o prêmio, o gênero é na raça, o papai, o figment. Aplausos Eu só queria dizer que é um grande prazer estar aqui pela Prefeitura de São Paulo, estamos dando todo o apoio para os games e queremos estar nas próximas edições também. Muito obrigado. Vamos entrar a sua corrente para a categoria Inovação. Inovação Necros E o grupo de inovação vai para Yankei Speak. Obrigado. Lembrando que a gente vai mandar um prêmio para o vencedor. É tranquilo que eles vão receber. Agora vamos ao troféu para o melhor som, para nos ajudar a entregar para chamar um palco, por favor, o Sr. Rafael Bergamaschi, gerente de negócios e operações da Disney World ISP. Boa noite a todos. No segundo ano aqui, é assim que eu vejo cada vez melhor mais eventos. Então, parabéns. E, independente de quem ganhar hoje, pelo que eu vi lá embaixo, os jogos são muito bons. Parabéns a todos. Melhor som. Aí, você é muito excelente. O que é o seu Brasil? O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. E o pênalti de melhor som vai para... 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 Aplausos E o pênalti de melhor som vai para... 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 Obrigado, Matias. Obrigada, Beto. A gente vai dar o tempo para o vencedor. Agora vamos para a próxima categoria, uma categoria muito especial, porque foram vocês que ajudaram a escolher. É o melhor jogo eleito pelo voto popular. E para me ajudar aqui, eu chamo a palma do senhor Clarice, Clarice Ramos, presidente da SPC. Obrigado, Matias. Nós queremos uma vida longa e muito muito feliz para o RIG. Para sempre. Bom, eram muitos jogos, mas não aparecem. O vencedor, o vencedor, o best game do voto popular é Distortions. Vamos lá! Aplausos Aplausos Obrigado seu nome, senhor Porque continua na igreja, senhor Aplausos Agora vamos a um outro preco muito importante também Que é o melhor jogo brasileiro E pra eles vou chamar ao palco do meu amigo senhor Aydin Sarmati Diretor do GEM Brasil Aplausos Aplausos Nós estamos em conjunto com o Big Festival a ajudar o mercado de queim e o Supermute brasileiro a crescer e tudo que wir juntos vamos fazer um Brasil jogar mais Nós padumuzamos Ispuis para nós chamar melhor jogo brasileiro Melhor jogo brasileiro Minas출as A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado! O patrocinê da IntiPrize O prêmio vai ganhar duas entradas e a hostilagem para a Cartoon Connect vai ser em 2018, na Disneyland Sport O jogo vai ser um prêmio O jogo ainda vai ser um prêmio ao IntiPrize que vai ficar exposto durante o evento Então parabéns! O jogo ainda vai ser um prêmio A equipe vai receber um plano de divulgação no valor de 50 mil reais no Portal Engenheiro Brasil O jogo ainda vai ser um prêmio no mesmo nível de um grande título do mercado com anúncios desenvolvidos para que tenham um grande destaque o destaque merecido Aplausos 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 Parabéns aí aos vencedores Muito obrigado pela participação Vamos na sequência que até Vamos agora entregar então O proféu de melhor jogo da memória latina Para isso vamos chamar o Paulo Sona Vamos turma Cite Secretário de Economia da Cultura do Mundo Gente, é uma alegria muito grande estar aqui Uma satisfação estar participando Com o Ministério da Cultura Principalmente com a Ciência e Maria da Economia da Cultura Parabéns aos desenvolvedores Parabéns ao BIC Vida longa ao BIC Hoje eu preciso falar que a Natália Hoje fez um turco-ígnia Por todos os gremios Estou impressionado com a criatividade de vocês Incrível, ainda me fez jogar A liberdade virtual Foi muito legal Parabéns, vida longa para vocês Parabéns ao BIC O melhor jogo da Néria Latina 64.0 Pelo O melhor jogo da Néria Latina vai para? Parabéns ao BIC Parabéns ao Bic E agora, a gente chegou ao longo da desesperada da noite, a gente vai descobrir qual é o melhor game do BigFest 2017. E para me ajudar aqui no palco, eu vou pedir em que suma o Sr. Augusto Castro, gerente executivo da Apex Brasil. Eu só queria agradecer muito a organização do evento, a Abra Games, pelo convite para a gente aqui da Apex. É uma alegria enorme aqui participar do evento. A parceria entre a Apex e a Abra Games começou em 2012, quando havia pouco mais de 10 empresas exportadoras no setor de games. Hoje, existem mais de 60 empresas. A gente deve chegar a mais de 100 empresas muito em breve. Esse evento aqui é um símbolo de como o setor cresceu e também do potencial e do futuro. E queria dizer também que o investimento da Apex no setor de games, no setor das indústrias criativas de forma geral, para a gente é uma coisa estratégica, é um investimento na imagem do Brasil no exterior e a gente vai seguir apoiando, com certeza, esses setores do futuro. Muito obrigado. 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 Eu quero saber quem são os concorrentes para o melhor veneno do dia do festival. Melhor jogo do festival. O objetivo tinha uma equipagem de esc traumas. O objetivo fica com um trabalho. A ilha, o durante. Quem joga. Especialmente, estáù. O holiday no... O colander ou o democracia. O o pelochau. O primeiro jogo vencedor é, vamos ver, Overcooked. 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 O primeiro jogo vencedor é, vamos ver. O primeiro jogo vencedor é, vamos ver.